Assista agora Jornal da Noite e depois Sexta Mistério apresenta A Inocente Face do Terror. Logo mais depois do Jornal de Amanhã, Na Voragem de uma Paixão. Xênia, oferecimento, linha do conforto, quer agradar, desorba. E Colomba Pascal Balduco, a nova tradição da Páscoa. Quinta-feira é o dia de Primeira Mão. Todas as quinta-feiras você encontra um mundo de oferta nas páginas do Primeira Mão. Um jornal que venceu todos os tabus. Pequeno no tamanho, mas hoje é o mais eficiente jornal de classificados do país. Primeira Mão, experimente para ver. O Jornal da Noite começa com as principais notícias desta sexta-feira. O presidente Sarney abriu hoje em São Paulo a campanha pela participação da mulher na Constituinte. Ele foi aplaudido de pé pelas mulheres. Depois Sarney visitou a cidade de Lençóis Paulista para participar da abertura da Semana da Cultura, onde também foi recebido com entusiasmo. No final da tarde o presidente voltou à Brasília. O ministro da Fazenda, Dilson Funaro, retornou hoje ao Brasil depois de uma reunião de países endividados em Buenos Aires. No aeroporto, Funaro disse que vai se reunir com os representantes das indústrias de autopeças para resolver o problema do pagamento das peças usadas na montagem de veículos. As montadoras não querem comprar as peças pela tabela dos fabricantes. O ministro da Agricultura, Iris Rezende, anunciou em Brasília a criação da poupança agrícola. Os depósitos serão iguais aos das cadernetas. O objetivo é aumentar a produção de alimentos no país. As chuvas destroem casas em Fortaleza e deixam 13 mil pessoas desabrigadas. Os flagelados estão instalados em centros de saúde e escolas municipais. Eles pedem alimentos, roupas e assistência médica. O técnico Tele Santana não ficou muito satisfeito com o treino da seleção brasileira hoje na Torca da Raposa. Os reservas ganharam dos titulares por 7 a 4. O lateral Leandro sofreu uma contusão durante o treino e vai ficar fora do time por duas ou três semanas. Além disso, Tele anunciou a saída do Ponta Marinho e a entrada de Careca. O governo da África do Sul anunciou a suspensão do estado de emergência que vigorava no país desde julho do ano passado. Hoje, 329 pessoas foram libertadas. Algumas delas disseram que foram torturadas na prisão pela polícia sul-africana. E acabaram os boatos sobre as dificuldades dos bancos. Veja depois o comercial no comentário de Lilian Wittfib. Nikolai, como as melhores vodkas russas e polonesas, é feita só com destilados de cereais. Outras vodkas nacionais muito conhecidas são feitas com álcool de cana. Não podem ser comparadas a Nikolai. Se você quer uma vodka genuína, só pode ser Nikolai. A legítima herdeira das vodkas importadas. As bolsas continuaram a cair hoje, mas as ações dos bancos que tinham despencado nos últimos dias reagiram. É que acabaram os boatos sobre os problemas dos bancos no mercado. E influiu muito para que acabassem esses boatos a reunião de ontem à noite do Conselho Monetário Nacional. Que mesmo por telefone tomou uma série de medidas que vão melhorar muito a liquidez dos bancos nos próximos meses. Hoje, a Bolsa de São Paulo caiu 3%, a do Rio caiu 6,5%, a de Minas caiu 2,4%. E a de Porto Alegre ficou estável. E apesar dessa queda das ações, em média, negociadas nas bolsas de valores, as ações dos bancos subiram. As ações do Itaú estiveram hoje, entre as maiores altas, subiram só hoje 21,4%. As do Unibanco subiram 20% e as do Bradesco 5,2%. O dólar continuou paradíssimo. Ele esteve, aliás, bastante parado durante toda esta semana, depois do choque. O dólar voltou hoje aos 17 cruzados e 50 centavos em São Paulo e no Rio. E caiu, esta semana, 12,5%. O ouro subiu 1 cruzado, 187 cruzados na Bolsa de Mercadorias de São Paulo e 194 no mercado físico. O dólar reagiu hoje porque... Aliás, reagiu para baixo hoje porque acabaram justamente os boatos dos bancos. A única reação que o dólar tinha tido durante toda esta semana depois do choque foi ontem, justamente por causa dos boatos sobre os bancos. Chegou a 18 cruzados, um aumento de 4% num dia. Como esses boatos acabaram, o dólar deixou de ser tão procurado. E o presidente da associação que representa as financeiras no Rio de Janeiro, a ADCIF, o seu presidente é germano de Brito Lira, disse hoje que os juros do crédito direto ao consumidor devem cair gradualmente nos próximos meses. É uma afirmação, no mínimo, curiosa, porque todos nós acompanhamos a verdadeira batalha que o governo travou com as financeiras esta semana. As financeiras das lojas e dos supermercados começaram a semana financiando as compras a prazo a juros de 80% ao ano. O governo as coagiu a reduzirem esses juros para 55% ao ano, no máximo. E agora, o presidente da ADCIF diz que quando a queda da inflação nos próximos meses realmente se concretizar, quando as pessoas acreditarem efetivamente que não existe mais inflação, aí as compras a prazo vão ficar ainda mais baratas. Gilberto. E a seguir você assiste em Sexta Mistério, o filme A Inocente Face do Terror. Mais informações à meia-noite no Jornal de Amanhã. Boa noite. Você pode adquirir em Verde.